Olá, tudo bem? O final de semana passou e nós começamos a semana com muitas atrações para você. Hoje teremos encontro com o esporte, com a presença do dirigente e do treinador da LAF. Também teremos as principais manchetes do Vale do Taquari no Informativo Notícias. E na música, a banda Na Moral, aqui de Lajado. Isso e muito mais. Mas antes, vamos às ruas no Fala Aí! Oi, meu nome é Christian. No Grêmio eu acho que falta um técnico. Outra coisa é que ontem aconteceu uma coisa muito... achei errada. Jogadores começaram a discutir e brigando. Acabaram brigando por causa de uma coisa que não tem nada a ver. Acho que um técnico e um pouquinho de consideração para os jogadores. Oi, meu nome é Luana. Quero mandar um beijo para minha mãe, para minha tia ser Luana, para minha avó Soili, para meus irmãos, para minha prima Lana, para toda a família e amigos. Oi, meu nome é Alex. Quero agradecer a todos os jogadores do Inter pelo desempenho que eles estão tendo. E com certeza eu acho que essa Libertadores não tem para ninguém. Vai ser nossa. E o Brasileirão também. E era isso aí. Parabéns a todos. Meu nome é Fabíola. E eu vou mandar um recado para a turminha aí de Lajado, que dança para o Steppe. É isso aí. E agora vamos ao Departamento de Jornalismo para saber as manchetes do Informativo Notícias de hoje à noite, que começa logo mais. A jornalista Rita de Cássia traz as informações. Olá, veja logo mais no Informativo Notícias. Dom Canísio Claus volta a Lajado agora como bispo. Prefeitura de Lajado cria vagas especiais de estacionamento para idosos. Festa homenagia agricultores da comunidade São José de Conventos. E na entrevista especial de hoje, o gerente geral de vendas da Citroën, José Galdino da Silva. Logo a seguir no Informativo Notícias. Não perca. É contigo, Mariana. Obrigada, Rita de Cássia. E logo mais, aqui no Frequência Informativo, teremos o pagode dos meninos do Grupo Na Moral. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Não sai daí. O mercado respeita quem faz SENAC. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. É ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado. de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do SENAC. Matrículas abertas para agosto. SENAC Lajado. Fone 3748-4644. Ou acesse www.senacrs.com.br. Lajado. SENAC. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Ideal e Clínica Estética. Tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideal e Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lajado. Fone 3748-4598. Construtora Ceacaps. Uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora Ceacaps. Rua Júlio Mai 217, Sala 14, Lajado. Fone 3011-8525. A equipe do Frequência Informativo esteve no ensaio dos meninos do grupo de pagode na Moral. Confira como foi. A gente teve a ideia de montar esse grupo diferente, pagode universitário, com várias músicas sertanejas, Lua Santana, Nunes HP, Jeito Moleque, Fernando Sorocaba, montar um pagode eclético diferente do que tem hoje no mercado da música. E a gente está aí tentando, lutando, 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 lutando para chegar a um espaço bem legal. E dia 14, quem quiser curtir o grupo na Moral, no JR e Snook Bar. Vamos mostrar um pouquinho do nosso trabalho por Frequência Informativo. Vamos lá então. A gente está aí tentando, lutando, 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 lutando. E se você também quer mostrar o seu trabalho, entre em contato com a gente pelo e-mail contato.com.br A nossa intenção é divulgar o seu talento. E o Frequência Informativa vai ficando por aqui. Assista agora o Informativo Notícias e logo após, Encontro com o Esporte. Nós nos encontramos amanhã, seis da tarde. Até lá!